Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o P.A.Zinho, mais um vídeo pra vocês neste canal. Se você está ligado, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha o conteúdo pra ajudar o canal a chegar cada vez mais longe. Estamos rumo a 7 mil inscritos. É o seguinte família, vou deixar aqui ó, esse espaço aqui, se você pode ver que tá escrito anúncio. Quer anunciar no canal? Contato P.A.Zinho, arroba gmail.com, pode estar anunciando. Também, aqui ó, todo o critério de votação, tá vendo aqui ó, vou deixar aí pra vocês o critério de votação. O que acontece aqui no canal, na descrição do vídeo também tem o critério, os critérios no caso, como eu conto aqui. Lembrando que é só minha opinião, não é o que é certo e o que é errado, então espero que você entenda e é isso. Também, vou estar deixando aí o comentário fixado, o meu canal de música, vou estar lançando uma música esta semana. Espero você lá, dando aquela atenção pro trampo aí que eu vou lançar, demorou? E é isso família, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Agora vamos para esse vídeo aí, react da batalha do Lino vs Prado, Prado vs Lino. A cara vs o futuro. Grande final da batalha 343 da aldeia, aconteceu essa semana aí. Então, bora para o vídeo. A gente vai se perder, vai ser vários que vai vir e tentar corromper você. Só não pode se falar, se ponha no seu lugar. Tem hora de bater e tem hora de apanhar. E vários igual você com o talento que se fudeu. Não vai sentar na janelinha se o carro for meu. Tá entendendo? Porque nós que tá tocando? Você tem que respeitar que é nós que tá acelerando. Você chegou agora, mas você chegou chegando. O assalto tá quente, mas é nós que tá esquentando. Não tem que começar o plano. Tá entendendo? Que nós é improvisação e não tá se perdendo. Eu te respeito porque você fez acontecer. Vai nós é carro-chefe, eu não tenho medo de você. Vem, 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 vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1. Eu te vejo de respeito. Sabe que isso é verdade. Eu sei que você vem aqui e manda sagacidade. Mas calma, meu parceiro. Eu chego, eu causo seu fim. Isso não é meu sonho. Isso daqui é sim. Isso daqui virou. Isso que se tornou. Você sabe, né, meu parça, que hoje eu causo seu fim. É sério mesmo, você quer olhar no meu olho? Você tá fudindo. Hoje não vai ser tão fácil assim. Então, é calma que hoje eu vou te peitar. Eu cheguei nessa porra, você vai ter que suspeitar. Até porque, meu mano, eu não tô por folhinha. Vim buscar aquela porra de Brasilândia que era minha. Então, deixa eu ver aqui agora, desculpado. Até porque agora, meu mano, eu tô no quarto. Por isso, meu mano, pode sentar no quarto. Não vai acontecer que nem naquela que foi garfado. Que foi garfado e que foi aposentado. Eu vou mostrando que eu faço o meu versado. Até porque, hoje eu faço o fim. Quero ver quem vai ser. Pera aí. Na pausa. Calma, fi. Calma, Lino. Faltou pontuar essa última rima aí. Achei que foi um ponto. Vamos ver o placar. 9 para o Prado, 7 para o Lino. Esse é o resultado aí. Certo que você tá vendo? 1 a 0 Prado. Vou zerar o placar. E agora sim, vamos continuar aqui. Segundo round na casa. Vamos voltar então. Achei que é o prado. Eu não vou ter ninguém. É preciso o meu sonho. Por isso que eu rimo. Hoje eu recompo. Tá olhando no meu olho. É sério, meu parceiro. Por isso eu vou chegando. Aqui eu sou dianteiro. Até porque eu provo que eu já sou indigente. Olha no meu olho. Eu gosto de cortar pescoço pessoalmente. Então, aqui eu não mando ninguém. Eu vou provando, porra, que aqui eu não tenho quem. E eu vou provando que você é a cara de São Paulo. Hoje você se fudeu porque eu não pego pra ninguém. Então, eu quero ver você me mentirar. Até porque, parceiro, eu vim improvisar. Você é a cara de São Paulo. Agora eu sou rei. Você era a cara. Nessa noite eu me tornei. Vem, 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 vem. Essa é a história de um alope de Chagava. Arode Chagava, arode Chagava. Essa é a história de um alope de Chagava. Arode Chagava, arode Chagava. Vão, 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 vão. Vão, 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 vão. Você falou que vai cortar o pescoço, deu pra entender. Mas você sabe bem que aqui você vai morrer. Você quer cortar pessoalmente, você gosta de ver. Já pode começar o seu futuro de roer. Tá entendendo? Você vai ficar pra trás. Você tá ligado, meu parceiro, você não é sacaz. Alguém ligado pra buraco desse rapaz. Ele quer olhar pra frente, esquece de olhar pra trás. Na sua batalha com o Black Ponto você citou. Uma coisa que agora você já ramelou. Você quer essa cara de SP, você quer se tornar. Sempre tem um indejoso que ele é no meu lugar. É o que é. Você que tornou isso. Você gostou. Esse era o seu serviço. Tá ligado? Você vai pro lado e não afuga. Você é um hipócrita. Você se torna o que você julga. Vamos lá. Vamos para a votação, família. 8 para o Prado. 7 para o Lino. 2x0 Prado. Essa é a minha visão aqui de placar. O Lino, ele... Esse negócio de bate vai direto ao round, fica até complicado. Normalmente o público vai querer jogar pra terceiro. Mas eu acho que analisando os dois rounds, o Prado foi melhor nos dois primeiros rounds. Certo? Primeiro e segundo round. Mas o Lino foi campeão. Então, pelo tempo do vídeo aí, vai dar terceiro round. Vamos lá. Rima do 3, 2, 1. Rima! Você falou que hoje não vai ser fácil assim. Tá ligado? Eu vim cumprir o meu trabalho. O erro é você chegar no fácil. E acha que é fácil. Essa porra é difícil pra caralho. Tá ligado? Não dá pra morar no teto. Nem se você for melhor da rima. Essa porra não é fácil. Eu ainda tô no mesmo prédio. Eu só me mudei por andar de cima. Não tô pra andar de cima. Vai calma, pai, seca que hoje eu te despejo. Por isso eu vou chegando aqui nessa porra. No teu colchão eu virei um percevejo. Até porque você sabe, você em praza. Sabe que no verso hoje eu faço em praza. Então pode me chamar de homem-areia. Porque hoje eu tô no rap e eu tô de volta em rata. Não, eu tô falando de casa. Tá ligado, meu parceiro, que sopa na sede. Você é um homem-aranha. Pode começar a correr. Vê se sobe na parede. Você é um percevejo. Tá ligado que o prédio já quebra a sua coluna. Você tá no colchão. Só me atrapalha na hora de dormir. Se eu acordo, não é porra nenhuma. Não é porra nenhuma. Eu mostro que tem de gente. Não é porra nenhuma. Me fala como que eu tô aqui na sua frente. Você até falou de quadro. Só que pra mim você é o escroto. Vai ter o quadro do Prado na minha casa. O problema é que ele vai tá morto. Sim, tá ligado? Que agora você já vai perder. Vai dançado com a cara dançado na sua sala. Eu vou tá na sua TV. Tá ligado? Eu acabo com você. Porque o prédio é final da sua casa. Mas você tá na minha frente como uma distração. Você tá na minha reta com um alto na sua testa. Como na testa? Mas sabe que aquilo que te resta? Vou mostrando que hoje eu faço rima. Sabe né meu mano? Você não presta. Eu tô na ponta da bala. Pra mim mano você é bote. É que eu viro. É que eu tiro. É que eu miro. Eu atiro. E ainda te acerto aqui no redshot. Caralho, isso é um catarete da onde? Tá ligado? É que eu vou maquinar nesse cara. Sem maldade meu parceiro. Você sabe que é a fonte. Geração de drop. É no Tik Tok. Qualquer drop vira grito. Tá ligado? Nós é rima de verdade. Vocês maquiaram o tempo. Não acharam que é bonito. Não acharam que é bonito. Vai calma a peça que eu dou vindo no espaço. Você fala de encaixar no drop. Vem aqui na frente e fazer o que eu faço. É porque é muito fácil. Esse cara quer falar. É que o difícil é fazer. O fácil é você julgar. Mano, o terceiro round deu o Lino. Mas a plateia não gritou para a rima do Prado lá. Mano, a rima pesada do Prado. Braba. É isso. 7 para o Prado, 10 para o Lino. O terceiro round foi do Lino. Então foi uma batalha bem equilibrada. Não estou falando aí que o Lino não mereceu ganhar. Mas eu acho que foi um segundo round ali. Primeiro e segundo round do Prado. Segundo round bem equilibrado. E o terceiro aí sim do Lino. Mas é isso, família. Vamos seguir aqui. Eita, p***. Na moral. Eu me pedi para bater palma. Bate palma nessa mão. Que dia incrível. A volta do Pradão. O menor aqui. Todos os MCs, Bic Mike, tudo que está aí. Na competição, hoje foi muito especial. Os menores de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal. Tá ligado? Hoje foi uma competição foda pra caralho. E aí, vamos para a votação? Vamos aqui, vamos. O terceiro round na casa, certo? Muito barulho, quem continuou as rimas? De Prado. Carinho para a Lino. Giradas em 3, 2, 1. Vamos! 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 Abre! Tá ligado! Piro, 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 piro! É isso, família. Olha, você é louco, pesado, hein? O Lino rimou muito bem. Moleque amassou. É, terceiro round, lógico, né? Mas eu ainda continuo afirmando aí que o primeiro e o segundo round eu achei que foi do Prado. O segundo round talvez os jurados acharam que deu um empate técnico ali e quiseram resolver no terceiro. Mas se você pegar aí, é rima por rima, o Prado acertou um pouco mais. O Prado ganhou o primeiro round com um pouco mais de espaço. O segundo round foi um pouco mais equilibrado ali, foi questão de opinião mesmo. Por isso que eu respeito também a opinião dos jurados que estavam lá. E no terceiro round, aí sim o Lino conseguiu passar o carro, conseguiu destacar bem e ganhou. Mas a plateia estava muito com o Lino também. Eu percebi ali que o Prado mandou uma rima e a plateia não gritou. A plateia ficou meio que panguando. Aí é complicado também, mas faz parte, né? Quando o MC ganha a plateia, o outro MC se lasca e tem que rimar o dobro pra poder ganhar a batalha. É normal. Mas não é culpa do Lino, é méritos do Lino e é isso. Isso é a batalha. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, família. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou. E é isso, família.